Fala galera, aqui é o Boto, aqui é o Boto Play com mais um vídeo de Last Day, galera, estamos aqui prestes a finalizar o passe de temporada, sensacional demais, ó, temos alguns prêmios aqui pra pegar, né, já tá subindo, ó, subindo, ó, subindo, ó, subindo, subindo, deixa eu pegar tudo aqui, ó, beleza, ó, já tô aqui com uns pontinhos aqui, ó, 8 mil desse e 16 mil desse daqui. Né, e o que que a gente vai fazer aqui, ó, vamos colocar aqui, eu tava jogando no difícil também, mas vamos no face aqui, ó, porque, ó, o que eu não faço eu posso ficar aqui, ó, tranquilo, eu preciso nem de me mexer, ou então, ó, deixa eu ver aqui, ó, deixa os zumbis vim, então vem zumbis, vem zumbis, pode vir, ó, nem de me mexer, eu posso ficar tranquilão aqui, ó, ó, porque as torretas aqui vão fazendo serviço pra mim, né, eles não vão passar do espinho ali por enquanto, ó, e fica ali, ó, caraca, esse aqui foi um dos passes mais fáceis, de completar aí, de todos aí das temporadas, ó, ó, ali só que eles quebram esses spins, né, esses spins ali, ó, se eles passarem aqui eu vou dar as porradas neles, ó, 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 então o que a gente gasta mais aqui, galera, é pra restaurar os spins, ó, ó, os bichinhos vêm até em mim, ó, bichinhos vêm em mim, explodindo em uma torreta, ó, se passar aqui, ó, aí vocês vão tomar, ó, aí vocês vão tomar, ó, passou daqui, ó, vão tomar, deixa eu bater nesses aqui também, ó, ó, eles nem batem em mim, ó, nem batem em mim, ó, você tá doido, a gente gasta mais aqui, galera, é restaurando os spins, ó, ó, restaura os spins aqui, beleza, aí eu posso também, ó, deixa eu ativar mais um aqui, deixa eu ativar aqui, ó, beleza, eu posso deixar no alto aqui também, ó, só com o facão, ó, pôr no alto aqui, ó, ó, não traz recursos pra coletar, por quê, por quê? Porque não tem nada ali, ó, o zumbi vai chegar, ó, ele vai tomar porrada, ó, só que aí buga, ó, meu personagem, ele passa do spin, ó, mas eu posso ficar aqui, ó, porque eles fazem o quê? Eles se concentram mais no spin, ó, 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 se concentram mais no spin, só que aí foi pra frente, né, é que eu coloquei no alto, tá no alto, ó, ó, ele se concentra mais em querer bater no spin, ó, e esquece de mim, ó, uns batem em mim, né, outros não, ó, o spin dali quebrou, ó, o negócio é deixar eles aqui na torreta, ó, ou então, ó, deixa eu voltar aqui pra dentro, aqui pra dentro também dá pra me bater neles, ó, sem colocar no alto, porque se eu colocar no alto, ele buga e passa do negócio, ó, aí, ó, aí já foi, ó, aí eu só restauro os spins aqui, quando eu quebro, eu recolho uma parte dos recursos, né, e aqui, ó, coloco de novo aí, ó, sensacional demais, galera, então, aí, ó, depois que a gente completar o passe, a gente vai acumulando ponto, galera, pra ganhar aquelas caixas infinitas, porque aí a gente vai começar a ganhar mais C4 aí pra nós, aí dê boa demais, ó, ó, gastei só um pouquinho de facão, pó, vem, pó, vem, pó, vem, pó, vem, pó, vem, pó, vem, ó, vem, ó, o ruim que ele passa do espinho, velho, o espinho não segura meu personagem ali dentro, velho, ó, deixa eu voltar pra cá, vem, 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 aí, ó, continua passando, nem, nem tá no alto, ó, agora eu tô batendo manualmente, ó, ele tá passando do trem, velho, cê tá doido, ó, regaça aí, ó, quebrou o espinho, ó, eu dei um pulão louco, tá bom, então, 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 ó, 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 ó o bichinho ali, ó o bichinho ali, cê tá doido, velho, cê tá doido, velho, cê vai quebrar minhas torretas não, quebrar minhas torretas não, ó, beleza, ó, vamos restaurar aqui, ó, ó, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu tirar isso daqui, ó, a gente também pode encher de torreta, né, só que eu acho que eu prefiro espinho do que torreta, deixa eu ver se eu colocar mais torreta aqui, ó, o que que pega, ó, é porque o espinho segura eles, né, então eles não, não vêm, deixa eu, vou até deletar aqui, ó, deleta aí, ó, Coloca aí, beleza, dá pra colocar mais uma aqui, ó, vai, que não quer deixar eu colocar mais torreta não, ah, acabou o item ali embaixo, ó, deixa eu ver se eu tenho desse aqui, se eu peguei dele aqui, ó, nas mensagens, acho que nem tem, né, acho que eu tirei aqui, é porque eu ganhei um dos novos, eu tenho esse aqui, ó, tem só este, então, ó, o que que eu vou fazer, eu vou jogar essa torreta pra cá e vou pôr esse espinho aqui, ó, aí, ó, é porque o espinho, ele segura eles e eles não vêm em mim, não vêm nas torretas, né, aí é mais fácil restaurar os espinhos do que ficar restaurando as torretas, né, aí eu vou fazer um teste aí, ó, ó, Palvinho, eu vou ficar aqui parado, ó, se ele chegar aqui eu bato neles, hein, ó, vamos lá, torreta, detona aí, detona aí, detona aí, quanto a gente quer que é a última, é, que é a última que vai ter o passo, ó, ó, ali, pelo menos ainda segurou o espinho ali, ó, o espinho ali, ó, o espinho segura eles, tá vendo, o que bom é isso, ó, ó, tá parado tem que ter um espinho ali, senão eles já estariam aqui na frente, ó, quando aquele espinho ele quebrar eles vão vir, ó, vamos ver se vai quebrar, aí, ó, agora eles vão passar, ó, aí, ó, quando não tem espinho eles passam tudo, tá vendo, por isso que eu prefiro ter aquela fileira de espinho ali, acho bem mais de boa, opa, detona aí, detona aí, né, e a gente pode ativar aquela habilidadezinha aqui, ó, deixa eu botar com você aqui, ó, ó, vamos usar a habilidade, qual que é a habilidade que deixa as torretas mais fortes, ó, cadê, 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 essa daqui, essa daqui, ó, deixa as torretas mais fortes, só que você gasta um pontinho, né, então, ó, vou ficar aqui na minha, vamos esperar aí, vamos esperar, vamos esperar, ó, vem zumbizeiras loucas, ó, vem, ó, vem, ó, vem, ó, vem, ó, vem, ó, vem, ó, deixa ele passar essa horda aqui, ó, ó, tá vendo, tá vendo os bichinhos, tá vendo os bichinhos, beleza, ó, ó, vou ativar as torretas, ó, agora eu tive a habilidade das torretas, ó, essa torreta vai ficar mais forte, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e eu tô aqui tranquilão, aí, ó, esse fica segurado ali no espinho, o zumbi fica segurado ali no espinho, ó, quantos zumbis estão ali, ó, vai tomar aí, ó, agora acabou a habilidade que as torretas ficam fortes, ó, você tá doido, velho, tanto que eles nem quebraram o meu espinho, ó, nem quebraram, deixa eu destruir esse espinho aqui, ó, porque ele já tá ali pra quebrar, e agora a gente vai no difícil, galera, vamos no difícil aí pra ver, ó, e vou ativar a habilidade ali das torretas também, ó, cadê, 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 cadê essa daqui, foi divertido ficar fazendo isso daqui, velho, eu gostei, ó, no difícil, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, no difícil ali, além de ser mais difícil, você vir mais zumbi, né, você gasta um pouquinho mais de ponto, né, é mais rápido, mas você gasta mais ponto, então, é melhor você ir fazendo fácil, já dei essa dica em vídeo, aí, ó, 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 vamos ver se as torretas vai segurar, ó, ó, o rico spin vai quebrar, ó, ó, quebrou spin, quebrou spin, quebrou spin, ó, tá vindo, ó, 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 vou ativar a habilidade das torretas, ativar a habilidade das torretas, ó, as torretas vão ficar mais fortes, eu tô aqui só com um facãozinho, ó, só um facãozinho, ó, vou acabar meu facão, acabou meu facão, eu ainda achei que eu tinha outro facão, não tem outro facão, não, agora vem as torretas, agora vem o zumbizão, ó, só eu de glockzinho aqui, ó, eu de glock, eu de glock, e as torretas loucas, ó, as torretas tá loucas ali, ó, aí o zumbi ali embaixo, ó, ó, o zumbi ali não morre não, ó, ele ficou enchendo a vida, ai, ó, foi tranquilo, ó, tranquilo, agora vou tentar no difícil, galera, sem eu, sem eu atirar, será que vai dar? Eu vou pegar essa habilidade aqui de novo, vou pôr no difícil, ó, só que eu esqueci de restaurar o spin ali, eita, só, esqueci de restaurar o spin, hein, então vai, ó, ó, vou ficar aqui, ó, vou ficar aqui, ó, vou ficar aqui, ó, tô atrás, ó, 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 vou ficar aqui atrás, ó, 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 mas não vem bater não, vai lá, torretas, entrando isso aí, torreta, é ruim que eles começam a bater aqui, né, na escavadeira, se bater muito, eles quebra ela, né, ó, isso aqui, ó, opa, vai fora, ó, nem vou atirar, ó, vamos ver o que que acontece, hein, não vou atirar não, ó, ó, não vou atirar não, deixa a próxima ordem aí, eu vou ativar as torretas, ó, já vou ativar agora, que tem muitos zumbis ali, ó, ó, já quebraram algumas torretas ali, ó, já quebraram algumas torretas aí, ó, já quebraram minhas torretas tudo, galera, vou ter que atirar, velho, eles tão quebrando minhas torretas, velho, cê tá doido, acabou? Vai ter mais uma morda ainda? Meu Deus do céu, só tem uma torreta, tem duas torretas vivas só, só duas torretas vivas, acabou até a minha Glock, ó, e morri, esqueci de achar energia, ô, sacanagem, não, vou voltar, ó, galera, eu voltei aqui, ó, e se tem mais víteis ali pra torreta, deixa eu pegar aqui meus negocinhos aqui, beleza, e vamos aqui, ó, vou jogar aqui, ó, deixa eu restaurar as torretas ali, ó, porque só tem uma funcionando, galera, só uma funcionando, então vamos aí, ó, detona aí, sai fora, deixa eu ver se eu tô recebendo itens de volta ali, é, tô recebendo os itens de volta ali, ó, beleza, e vamos deixar naquele esquema lá que eu tava fazendo mesmo, antes, e indo no fácil, que é mais tranquilo, mas de boa, quebra, tira tudo aqui, ó, deixa só aquela ali que tá funcionando, aí, ó, se você deixar a espinha aqui, ó, galera, ó, aí as torretas, fica de boa, elas não são destruídas, ó, fica bem mais tranquilo do que só colocar a sua torreta, ó, coloca aqui na frente, aqui, 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 e a outra aqui, ó, beleza, deixa eu pôr meus itens aqui de volta, ó, isso aqui, ó, isso aqui também pode ir pra cá, ó, ok, a gente pega aqui, ó, coloca no fácil ali, aí, ó, e fica aqui tranquilo, ó, aí o fácil é tranquilo, porque o espinho segura eles, eles, eles não quebram as torretas, e é mais fácil restaurar os espinhos aí, ó, ó, e deixa ali, ó, fica sossegado aqui, ó, se eu não quiser eu bater, ó, não bato, nem nada, de boa, e esse fica ali pulando, pula aí, pula o tanto que vocês quiserem, ó, pula aí, ó, você tá doido, velho, ó, e tô, tipo, pipoco rolando, pipoco rolando, ó, 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 não tô nem fazendo nada, ó, ó, aquele ali vai explodir em mim, eu vou sair fora, ó, aí, é, ó, a torreta destruiu eles antes, ó, aí eles quebram, quebram um espinho, ó, se eu, aí eu, se eu tivesse com o facão aqui, ó, eu poderia usar o facão, ó, mas eu não tô com o facão, ó, aí eu procuro por restaurar, galera, só os espinhos, ó, acho melhor do que restaurar as torretas tudo, ó, ó, e isso porque eu não bati nele, né, se eu estiver batendo com eles com o facão, igual que eu não comia assim, aí que eles iam demorar mais ainda pra quebrar os espinhos, então, galera, completamos aí o passe de temporada, ó, ó, pegar tudo, né, e conseguimos o quê? A mochilona aí, ó, do hambúrguer, velho, que isso, ó, que é isso? Ainda conseguimos o quê? Mais uma caixinha, ó, uma caixinha aí que eu vou juntar mais pra gente abrir, ó, ó, isso aqui eu posso até abrir também, ó, não é pra comprar, não, pra abrir, abrir, ó, ó, se você quiser comprar alguma coisa no jogo, galera, não se esquece de baixar qual aí na descrição, que você pode ganhar hoje mesmo 20 reais e comprar seu passe de batalha, é só você fazer download na descrição e de lá você assiste vídeo e convida outros amigos e ganha, beleza? Ó, ok, 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 galera, então, passe de temporada aí, finalizado com sucesso, agora é só continuar juntando ponto, galera, pra gente, é, conseguir essas caixinhas aqui, ó, são as caixas infinitas aí, né, lembrando que vai ter mais coisa, tem que liberar, é, esse novo item ali pra gente colocar ela no level mais alto, talvez vai dar mais ponta aí, vamos ver como que vai ser isso, se você gostou, dê esse like, eu sou o Balto, te vejo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos, e esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo, e o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai, você vai abrir, a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar Kawai pra ganhar dinheiro, você cria sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando, lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir você cria sua conta, vai tá a moedinha lá na sua conta lá, você clica nela, e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo, e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo, e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo, e sacando na sua conta bancária, e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.